Você tá procurando um filme pra assistir no fim de semana, já revirou os streamings e não encontrou nada? Então hoje eu venho dar uma dica pra você de um filme espetacular que acabou de estrear no Star Plus e é uma comédia romântica totalmente fora da caixinha, ela foge daqueles clichês convencionais e foi um filme que me conquistou demais. Mas Renato, que filme é esse? Hoje eu venho falar direto aqui do nosso estúdio novo do Cinepop, eu espero que você tenha gostado depois eu vou vir apresentar ele num vídeo especial, mas deixa aí embaixo o que você achou eu tô apaixonado por esse lugar. O filme se chama Palm Springs, ele foi o filme mais caro já vendido no Festival de Sundance fez muito sucesso por lá, pagaram 17,5 milhões de dólares pra conseguir o direito de distribuição e pra mim foi um dos melhores filmes lançados em 2020 ele chega aqui no Brasil com dois anos de atraso, mas tudo bem porque vale muito a pena você conhecer. É uma comédia romântica com toques de ficção científica ele foge totalmente daquilo que a gente tá acostumado a ver, né porque as comédias românticas de hoje em dia seguem a mesma fórmula Barraca do Beijo, aquela coisa, né e esse filme não, ele consegue trazer aí um frescor porque ele é uma coisa meio feitiço do tempo encontra a morte da parabéns e encontra uma comédia romântica convencional e o resultado é um filme totalmente piradinho mas que eu tenho certeza que vai te conquistar a história acompanha o Nihilus e a Sarah eles estão num casamento em Palm Springs, né que dá o nome aí ao filme ela tá com os problemas dela, ela é meio amarga ele também é um cara meio relaxadão e eles têm, eles se conhecem de um jeito inusitado e eles começam a desenvolver aquele relacionamento meio de amor e ódio, né quero te pegar, mas não curto muito você quando eles vão pro meio do mato, dá as pergas ali aparece um cara querendo atacar ele e eles entram numa caverna e acabam acordando no mesmo dia no começo tudo parece loucura será que foi ressaca? O que tá acontecendo? mas com o tempo eles vão descobrindo que eles estão presos em um loop temporal, em Palm Springs no meio do nada, no mesmo casamento chato revivendo aquele dia várias e várias vezes o que começa com eles tentando um sair de perto do outro nossa, não acredito que eu vou ter que ficar com esse cara pro resto da vida, né acaba se transformando ali numa paixonite deliciosa que vai conquistar você eu amei o filme porque ele traz todos esses dilemas existenciais, né eu tô namorando, vou passar o resto da vida com a mesma pessoa, como vai ser isso uma vida monótona e como cair na rotina pode ser assustador ainda mais reviver no mesmo dia a partir desse momento a gente vai ver eles caindo em diversas situações hilárias cada hora eles aprontam uma coisa enquanto eles vão se conhecendo melhor e a gente vai conhecendo um pouco mais desse relacionamento crescente eu achei o filme espetacular o Ed Semberg, que é comediante ele tá ótimo como o Niles ele é muito engraçado ele comprou o personagem a gente se apaixona por ele logo de cara mas pra mim, quem roubou a cena foi a Christian Miliotti ela também é uma comediante ela estrelava a série Made for Love da HBO Max que foi cancelada hoje mas eu acho ela muito talentosa e é muito gostoso ver os dois em tela ao mesmo tempo que eles estão lá brigando não se dão bem e quando eles estão bem eles têm uma química invejável que transborda ali e faz a gente se apaixonar pelos dois personagens o diretor estreante Max Barbaco ele consegue criar um deleite visual as cenas se passam em Palm Springs então a gente vê tudo isso acontecendo em um hotel de luxo naquele deserto maravilhoso com palmeiras e tudo mais e é muito gostoso a gente assistir porque a fotografia é um espetáculo à parte e o roteiro do Andy Ciara é uma explosão assim ao mesmo tempo que a gente tem comédia romântica a gente tem também um pouco de ficção científica tem uma pegada de suspense que mistura com terror e eles entregam um produto extremamente inovador que vai fazer você se apaixonar Palm Springs tem só 90 minutos uma hora e meia ele nunca perde o ritmo do começo até o final a gente nunca fica entediado porque ele sempre traz umas surpresas ali que eu gostei muito e é uma aventura hipnotizante eu confesso pra você que eu fiquei encantado com a proposta e com o que eles conseguiram fazer aqui nesse filme vale muito a pena assistir o filme tá com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes foi considerado uma obra-prima pelos críticos norte-americanos e eu totalmente aprovei então corre lá tá lá no Star Plus vale muito a pena assistir Palm Springs nota 10 10 muito bom inaugurar o cenário com um filme realmente bom trazendo uma dica aqui pra você e eu espero que você aproveite e se divirta assim como eu me diverti eu fico por aqui escreve aí embaixo se você gostou do cenário novo e não perca amanhã vai ter um vídeo de como foi montado o cenário vou mostrar um pouco dos bastidores pra você mas eu queria inaugurar hoje com uma dica já pra quem tá aí em casa sem poder assistir nada porque hoje em dia é muito difícil gente é uma coisa realmente boa nos streamings e é muito bom trazer uma dica pra você um ótimo filme e até a próxima